Bem-vindos Sportingistas, estamos aqui a organizar os troféus, a nossa nova sede em Tomare. Temos aqui o Estatuto do Núcleo, assinado ainda pelo Presidente Sousa Sintra. É um espaço com 300 metros quadrados. Temos duas mesas de snooker, uma mesa de matraquilhos, várias televisões, dois ecrãs gigantes. Estatuto do Núcleo